Estamos aqui no elevador. Já estamos chegando porque a gente é babá, Eduarda. Marcelo, estou com medo, Marcelo. Oi, que fofinho, Eduarda. É Natal. Ai, que lindo, Natal. Que música linda. Pode parar, Fih. Quero mais escutar uma música nenhuma aqui, não. Pode parar. Que coisa chata. Ah, Eduarda, o presente a gente só pode abrir quando a gente acabar o jogo. Ah, não. Que isso, eu quero presente agora. Eduarda, olha quem está aqui. Ai, meu bebêzão. Meu bebêzão, meu bebêzão, meu bebêzão. Você é muito bonitinho. Marcelo, Marcelo, esse bebê aí que é o bebê do Munico. Meu, hein? Sai daqui, Fih. Tá aqui. Já tem como voltar, gente? Vamos embora, Marcelo, vamos embora. Menino, senta na tua cadeira. Tem que deixar na cadeira e depois dar a mamadeira para ele. Está ali em cima, ó. Ah, Eduarda, beleza. Tem que alimentar. Oxe, a cozinha não é mais aqui, gente? Nossa, mudou a casa, Eduarda. Mudou tudo a casa. Vamos na cozinha, porque a gente tem que pegar a mamadeira do bebê, né? Exatamente, Marcelo. Tá bom, primeiro vamos ver. Está aqui, mas antes, cheguei do trabalho. Estou com fome, Eduarda. Vamos fazer alguma coisa para comer, um misto. Vamos fazer, dá para botar aqui, ó? Bota aí dentro, Fih, bota aí. Não dá para botar. Não tem como. Tem como botar no forno? Gente, não tem nenhum queijinho para fazer. Gente, que mixaria, viu? Me contratam e não tem comida para comer. Nunca vi. Que isso? Não! Está rindo de quê? Está rindo de quê? Cadê ele, gente? Eu escutei a risada do bebê, ele não estava aqui. Eu também ouvi a risada dele. Ele está aqui, ele é redorento. Ah, meu Deus do céu. Já sei. Pronto. Pronto. Pronto, gente. Ele está rindo ainda, Eduarda. Ele fica rindo, esse palhaço. Tá bom, deixa eu botar ele aqui. Está tomando alguma coisa para achar graça? Eduarda, vamos fazer logo aqui, botar a mamadeira dele. Pega a mamadeira dele, dá a mamadeira para ele. Toma, toma. Tem um negócio brilhando atrás dele, Marcelo. Ele cagou, Eduarda. Ai, que nojo. O que está brilhando aqui atrás dele? Ali, ali na mesa. Ali, ali, ali. Que isso? Chave? Pegar uma chave, é uma chave. Tá, se a gente precisar de uma chave, a gente sabe onde está. Vou deixar aqui em cima da mesa. Deixa em cima da mesa, boa. Ok, vem cá, vamos limpar essa fralda no banheiro. Fiquei doento, viu, Marcelo? Você está perdendo, meu filho. Aqui tem uma fralda. Já sabe fazer isso em necessidade, já sabe. Sabe sim, Eduarda. Deixa eu fechar aqui, licença. Pronto. Meu Deus, Marcelo. Marcelo dá... O que é isso? Acho que o pessoal não vai me pagar, Eduarda. Deixa eu deixar aqui no fraldário. É, ele ficou triste. Outra chave. Deixa eu acumular a chave, deixa lá. Deixa lá em cima. Fica aí, hein, bebê feio. Feio do orento. Mais uma chave. Eduarda, estamos jogando bem, tá? Ou não, né? Ou não. Não, estamos sim. Pega a fralda. Pega a fralda. Ô, meu Deus do céu. Ele não estava aqui, o bebê, Eduarda? Ele estava aqui há dois segundos atrás. Cadê ele? Ai, meu Deus. Esse bebê já sabe andar, gente. Na hora de televisão. Mais uma chave. Ok. Eduarda, não sei se você percebeu. Cada chave tem um símbolo diferente na ponta dela, tá? Aham. Tem como desligar a televisão? Para de assistir televisão, meu filho. Sua mãe vai brigar comigo ou você... Você tem que trocar essa fralda fedorenta aí. Fica aí. Deixa eu pegar sua fralda. Eu, hein, chato, Nildo. Ó, vamos trocar prontos. Pronto. Alguém mexeu aqui, Eduarda. Foi na TV, foi na TV, acertei. Está tocando a música de novo. Ô, não quero música. Vamos dar a mamadeira dele de novo? Me pega a mamadeira de novo, gente. Meu Deus do céu. Esse bebê está muito depois. Ele está ligando a música. Ah, ele é um fantasma, né? O que que tem? Cagou de novo. Meu Deus do céu. Vai parar. Cagou Nildo. O nome dele é Cagou Nildo. Eduarda, vamos subir aqui e ver. Ah, o coelho, Marcelo. O coelho está aí. Oxe. Ah, Eduarda, aqui é a chave, ó. A gente precisa da chave de coração. A gente tem, gente. A gente tem essa chave aí. Não fecha, não. Deixa aberto. Oxi. Gente, esse povo tem uma casa grande. Ah, não. Não gostei. Ah, isso aqui é um relógio de Stringer Things? Não, não. Ô, meu Deus do céu. Ô, bebê. Vem pra cá, que tua mãe vai brigar comigo. Bebê cagado à vista. Cuidado, pessoal. Cagado ele não está, não, Marcelo. O que é isso aqui? Um bolo? Não, uma ovelha. Ô, gente. Que isso, hein? Gente, desculpa incomodar. Acho que eu entrei errado. Vamos continuar aqui. Não, Marcelo. Ah! Meu Deus. O bebê caiu na minha cara, Eduarda. Marcelo, é pra eu colocar ele mesmo. Tá, eu acho que ele tem que ficar aqui. Fica no teu bercinho aí. Opa, tem um... Peguei. Peguei o negócio. Tá. Agora eu posso ir embora, né? Ó, vamos ler. Ó, leve o... Não pega o bebê. Não pega o bebê. Se a gente não pegar o bebê. Talvez a gente tenha que pegar. Não pega, não pega, não pega. Não pega? Não pegar? Não quero pegar. Não quero, não quero, bebê. Vai ficar pra trás. Não me olha assim, não, que eu fico com medo, tá? Não pega ele, Marcelo. Só segue. Só segue e sai andando. Ai, meu Deus. Não quero, bebê. Não quero saber. Não vou levar ele pro berço. Vai ficar se jogando aí. Vai ficar se jogando. Vai ficar feioso aí, ó. Isso, 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 Marcelo. Vamos embora. Segue, vai embora. Vai embora, vai embora. Ganhamos? Ai, meu Deus. Começou essa televisão. Ah, agora é pra TV. Não olha pra TV. Não olha pra TV, gente. Mas tem muita TV aqui, né? Ai, ai. Meu Deus. Ele tá... Não olha pra TV, Marcelo. Não olha pra TV. Ah, ai. Para, 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 para. Para. Ai, ai, meu ouvido. Calma, não olha pra TV. A gente não pode ficar olhando pra TV, senão vai fazer barulho. Ai, que agonia, meu Deus do céu. Ai. Eu pensei que a gente tava a salvo. Não olha, não olha pra televisão. Não olhei, não olhei, não olhei. Não olha. Passamos, Eduarda. Tamo vivo. Eduarda, esse corredor, ele tá meio que... Ai. Ai, meu Deus do céu, amado José. Marcelo, só anda em frente, reto, e vira... Meu Deus do céu. Não vou olhar pra trás. Olhei rapidinho, só... Eu sou curioso, Eduarda. Para de olhar pra... Que isso? Ai, ai, ai. Que isso? Que isso? Quem tá falando isso, Eduarda? Tudo bom, amor? Será que eu tenho que entrar aí agora? Vambora, Eduarda. Ai, sem sim, hein. Ai, eu não pebi. Ai, não. É... Que isso? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que pegar ele e botar ele aqui agora, Eduarda? Não tem mais saída. Não, 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 não. Atrás, o coelho. O coelho atrás. Não. Isso, 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 isso. Marcelo, já sei. Pega o bebê e taca. Boa ideia! Que horror... Gente, não faça isso em casa, tá bom, gente? Isso, taca ele... Isso, boa! Pronto. Você é uma gênia. Eduarda, você merece um Nobel da paz. Marcelo, você tá com medo, Marcelo. Eduarda, eu não tenho medo desse jogo, tá, gente? Tá, Eduarda, eu tenho que virar aqui. Eu tenho muito medo disso, eu não sei por quê. Feioso, feioso. Vamos, vamos, vamos. Agora que vai começar o rolê. O que eu faço? Eu faço, eu vou direto? Vira pra esquerda. Esquerda! Isso, boa! Aí, a direita! Isso! E aí... Ai, o que é isso? Coelho! Meu Deus! Onde vive? Salvei um, salvei um. Pega o trem. Eu tenho que levar o trem, gente. Leva o trem. Não sei, de esquerda, de direita. Isso! Ai, meu Deus, que lugar. Segue a seta verde. Ai, gente, eu tô comendo. Não tô gostando disso aqui, não. Tá falando pra voltar, Eduarda. Não, é o coelho. Segue o coelho! Eu não vi o coelho, meu bem. Tava em cima ali, ó. Vai, Eduarda. O que eu tenho que fazer? Reto? Corre. Aí, agora, vira aí às direitas. Isso, porque o bebê do agora tá vindo atrás de você. Eu tô sentindo, deixa eu ver. Tá vendo? Ele tá vindo atrás de tu, menino. Agora, entra aí no coelho. Na porta aí, ó. Abre. Isso! E agora? Agora, eu não sei. Desvia! Desvia isso! Desviei, desvii. Boa, 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 boa. Desvia, desvia. Passei. Meu Deus, tem muita coisa aqui. A seta verde. Segue a seta verde e o coelho. Gente, eu entrei na... Corra, coelhinho, você não é o único. Será que a gente ganhou alguma coisa? Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo. Ah, não. Que isso? Não acabou, não, gente? Acabou. Acabou! Exato, acabou. Posso falar. Gente, eu tomei muito sujo nesse aqui, tá bom? Marcelo, você já viu a história do bebê amarelo de verdade? Eduardo, eu nunca vi. Vamos ver? Vambora. Tem vários vídeos aí, ó. Quem é o bebê amarelo? Segredos e curiosidades. Vamos ver? Quem é o bebê em amarelo? Em The Baby in Yellow, controlamos uma inocente babá contratada para cuidar de um bebê fofo. Sim, eu sou a babá. Porém, a babá descobre uma terrível verdade. Tudo começa quando a babá percebe que os pais da criança nunca voltam pra casa. Para piorar, o bebê em amarelo começa a fazer coisas assustadoras e sobrenaturais. A babá descobre, através de um gravador, que ela não foi a primeira a cuidar da criança e que outras babás foram aprisionadas. Nossa, Eduardo, então a gente não foi a primeira babá. Ah, é por isso que a gente tem que ficar salvando as outras almas, que são aqueles bichinhos que aparecem. Que é outra babá. E, inclusive, foi o que ele falou. A mãe do bebê e o pai não voltam, é só a gente e ele lá. É verdade. Cadê os pais dessa criança? E uma dimensão chamada Carcossa. O bebê se mostra como um verdadeiro monstro de diversos tentáculos e olhos cor de fogo e revela sua real intenção. Brincar com a babá até se cansar dela e aprisioná-la em Carcossa. O bebê em amarelo é inspirado no Rei em Amarelo, um livro lançado em 1890 que se dizia deixar loucos todos aqueles que o lessem. O livro Rei em Amarelo, por sua vez, inspirou Lovecraft e a entidade Rastur parece estar conectada aos contos do Rei em Amarelo. Acredita-se que Rastur é uma entidade vestida de amarelo e que é meio irmão do Senhor do Terror, Cachulo. Sua verdadeira forma é desconhecida, mas dizem que possui enormes tentáculos, assim como seu irmão. Teorizou-se a partir daí que o bebê em amarelo é a encarnação na Terra do próprio Rastur e que desde cedo mostra sua crueldade e frieza com os humanos. E você, acha que o bebê em amarelo é o deus Rastur? Gente, não sei o que querem não, mas eu não quero ser amigo do bebê, tá? Mas tem um problema, Eduarda. E se existissem cem ou mil bebês e elos de uma vez só? Gosto não! Muita gente pra me assustar. Exatamente, olha isso. Olha a quantidade de bebê e elos que tem aqui, gente. Ah não, muito bebê, gente, não dá isso não, que isso, não. Ai! Que isso, gente? Botar ele aí pra fritar, Eduarda. Marcelo, Marcelo. Oi. Quem não deixar o like e se inscrever no canal da curta... O que vai acontecer? O bebê elos vai puxar seu pé à noite. Deus me livre, Eduarda, tenho família, vou deixar o like nisso aí. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, dê seu like, Eduarda. Vamos botar aqui uma meta de 4 mil likes, se você gosta, pra gente trazer mais... 4 mil, não. Mais que 4 mil? 5. Exato, 5 mil é muita coisa, eu não sei nem contar, né? É porque 5 é mais bonito do que 4. Gostei. Então vamos de 5 mil likes nesse vídeo, pra gente trazer mais vídeos de terror aqui no canal da curta. Um beijo, um queijo e... Beijo! Nós aproveitamos e assistimos esse vídeo que está passando aqui do lado, que é muito bom.